É, já temos áudio aí pra Cacá? Ah, tem um áudio aqui do Lucas, ele escreveu pergunta pra Cacá, vou colocar o áudio dele no ar aqui. Eita, pegou aí, ó. Boa tarde, Band. Oi, gente. Pergunta pra Cacá o que ela achou do Gabriel, olhando pra Anitta, tentando fazer filme com a Gripona. Com a Gripona. O que será que aconteceu entre os dois ali no passado, hein? Pronto. Ah, Gabrielzinho, lógico que aconteceu, porque Gabriel, todo mundo sabe que ficou com a Anitta. Sim. E quando o Gabriel foi escalado, quando divulgaram que ele estaria ali no BBB, a Anitta comentou, não acredito. Nossa, imagina. Exatamente. Já passou pela lista dela, né? Já, já passou, né? Também, bom, enfim. Vários, né? É, vários. A Anitta não tem esse problema. Ela não tem mesmo, ela não tá nem aí. Mas ele, né, querendo pegar mais uma celebridade, porque o garoto é bonito. Não, ele é. O Gabriel é bonito. Ele é charmoso, né? Não, e ele, ele de roupa, parece ser bem magrinho, mas quando tira, todo trincado, né? É, malha, malha. Não, ele é bem bonitão mesmo. E aí, ele foi fazer ciúme por quê? Porque ele tava afim de pegar a Gripal. Ele falou a Gripão. É Gripão. É porque tem muita gente chamando ela de tudo quanto é nome mesmo, tá? A gente não sabia também como que era a pronúncia. Eu tinha certeza que era Gripão. Não, mas tem gente chamando de Gripão, de, assim, mas de... Da zoeira mesmo? É, por isso que até é de verdade, é normal. Mas o certo é Grifal. Grifal. Ah, Grifal. Mas de zoeira tá todo mundo chamando ela de tudo quanto é nome, entendeu? Até tem gente que fala, é Gripão, é Gripinha, é não sei o quê. Brinca assim, entendeu? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a Cacá vai contar.